Estamos de volta! Ah, igual! De volta no programa da comunidade, ao vivo, nessa sexta-feira, você pode começar, aliás, continuar ligando, mandando a sua reivindicação, a sua denúncia, o que acontece aí no seu bairro, nos nossos telefones que estão aparecendo aqui na sua tela, e não esquece também de participar do nosso Agora Premiado, que a gente começa já a falar das notícias que acontecem hoje e também aconteceu ontem, né, Marcia? É, e o Bruno, antes de vir aqui com a gente, aqui para o estúdio, ele vai cedo, né, Bruno? Chega o quê? Seis e pouco aqui na redação, né? É, por aí. Ele vai bem cedinho fazer aí um apanhado das notícias, então ele vai entrar várias vezes da rua aqui durante todo o programa para trazer para você a informação, e ele já foi cedinho trazer as informações sobre um avião de pequeno porte que transportava cinco fiscais, quatro fiscais e o piloto, né, do exame do ensino médio, o Enem. Ele estava decolando de Canutama, deslizando ali para poder decolar de Canutama, quando um dos pneus do trem de pouso acabou furando. Ele vai trazer os detalhes para a gente. Fala aí, Bruno. Pois é, um avião de pequeno porte sofreu um acidente durante a decolagem nesta quinta-feira no município de Canutama, a 615 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia militar, a aeronave transportava quatro fiscais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Passageiros tiveram lesões leves. O acidente foi no início da tarde. Segundo a polícia militar, um dos pneus do avião estourou e a aeronave deslizou na pista. Sem o controle, o bimotor invadiu uma área de mata. Cinco pessoas estavam a bordo, mas ninguém sofreu graves ferimentos. Ainda segundo a polícia, após transportar provas do Enem para Canutama, os quatro fiscais seguiram para o município de Itapauá e, em seguida, para Manaus. A PM afirmou que a aeronave estava fretada para dar apoio às provas. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Bruno. Obrigada, Bruno. E a gente está vendo aí mais um acidente com aeronaves aqui na nossa cidade. A gente sabe que acontecem alguns acidentes realmente. E é claro que o Seripa vai investigar para saber quais foram as causas desse acidente. Por que esse pneu furou, ocasionando esse susto nos fiscais do Enem. Tem um susto também no piloto que estava ali tentando levantar voo com essa aeronave. Que você está sabendo que dia 11 e 12 de dezembro vai acontecer o Enem no Brasil. Que dia 5 e 12 vai acontecer o Enem. São dois domingos. E toda essa movimentação no Brasil inteiro e no interior do estado também vai ter as provas. É óbvio. Então, todas essas pessoas envolvidas na prova do ensino médio vai levar essas provas também para o interior. E é isso que tem acontecido. Graças a Deus ninguém ficou gravemente ferido. Eles passam bem, mas foi um susto e tanto. Você que estava aí do outro lado acompanhando o programa viu que eu estava de folga. Até brinquei com o Bruno aqui logo cedo. Ontem foi dia de finados. E muitos cemitérios da cidade receberam as pessoas para fazer as homenagens para os entes queridos. Que já partiram e as nossas equipes de reportagem acompanharam aí toda essa movimentação nos cemitérios da cidade. É o que a gente acompanha agora. Olhares distantes, orações e lembranças que até hoje deixaram saudades daqueles que partiram. Cenas que se repetiram em vários cemitérios de Manaus. Dona Deuzelina foi ao Parque Tarumã visitar o jazigo da filha mais velha que morreu há três meses de câncer. Muita saudade. É uma coisa que parece que arranca da gente um pedaço. Entende, mania? E aí eu já não ando bem boa, assim, né? Por causa dos negros, né? Mas, infelizmente, a vida segue, né? Flores e velas também estavam entre as homenagens. Motivo que fez muita gente aproveitar a data para lucrar. Foi o caso da família de Ronaldo. Arranjo de 10. Esse daqui é um lucro bom que nós temos todos os anos, entendeu? Em torno de 70% de lucro. E já tem mais de 30 anos, já sim, que nós convivemos aqui, entendeu? Para a venda de flores, grinaldas. E por falar em família, o seu Nelson reuniu todo mundo também, mas foi para visitar os túmulos dos parentes falecidos. Dia de finado não é só um momento de tristeza, assim, de alegria que reúne um pouco mais a família, entendeu? A gente está, a primeira parada é essa, daqui no próximo cemitério, que é lá no Morro da Liberdade. Quantos túmulos? Um túmulo lá e três aqui. Quem passou pelos cemitérios nesse feriado também pôde participar das missas que foram realizadas durante todo o dia. O momento de fé ajudou a dona Lúcia, que não teve como ir ao Ceará visitar as sepulturas dos familiares. Venho rezar pelas almas do Procratório e principalmente pelas almas dos meus antequeridos, já falecidos, né? Aqui em Manaus, que eu sou cearense, mas os meus antequeridos estão enterrados lá no Ceará. Mas ou lá ou aqui, aonde for, a oração é rezada por eles. Por causa da movimentação, policiais militares, agentes de trânsito e o corpo de bombeiros atuaram em todo o perímetro dos cemitérios. Nós estamos hoje em 120 homens em todos os cemitérios espalhados na cidade de Manaus. Nós estamos fazendo serviços de prevenção a acidentes, principalmente, e a maus súbitos. Hoje está muito quente, muitas pessoas estão vindo. Há uma grande aglomeração de pessoas e é propício a esse tipo de maus súbitos. Então nós já tínhamos duas ocorrências desse tipo no dia de hoje. Estamos levando até a unidade de SAMU, fica próximo. E principalmente em relação a incêndios, nós estamos fazendo aqui uma contenção das velas. Não estamos deixando que as pessoas acendam as velas nas ruas. De acordo com a Semusp, o público esperado foi de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, elas passam nesse dia que é tão importante para elas visitar seu ente querido dentro dos cemitérios. São dez cemitérios, sendo seis urbanos e quatro rurais. Foi feito toda uma logística, todo um preparo para deixar o ambiente bem limpo para que as pessoas que passam no cemitério encontrem um ambiente bem agradável. É, e o dia dos finados sempre termina com uma celebração da Igreja Católica. O repórter Jusceli Paiva acompanhou a missa acampar. Vamos ver. O movimento seguiu pelo resto da tarde e emendou pela noite. As pessoas têm que se lembrar também dos que já se foram, porque nesse dia, que é um dia de festa para eles, eles voltam. Só que as pessoas não vêm, mas eles estão aqui junto de nós. No cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, o movimento foi maior por causa da missa. Vale a pena participar da missa, tanto para rezar para os nossos entes queridos, como para nós que estamos vivos e precisamos de oração. Foi uma missa acampal, presidida pelo acerbispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, e que reuniu pelo menos seis mil fiéis, segundo a Arquidiocese de Manaus. Dia de finados é dia de saudade, dia de lembrar dos nossos falecidos, mas é dia de fé na ressurreição de Jesus. Nenhuma ocorrência foi registrada nesse feriado de finados. Ao todo, 500 funcionários de 16 órgãos da Prefeitura e do Estado, entre Manaus Trans, Semusp, Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, atuaram nos seis cemitérios aqui da capital. É tradicional, não adianta. Então, é a tradição do dia 2 de novembro, o brasileiro, ele é religioso, é um brasileiro que acredita nessa vida depois da morte aí, todo mundo vai lá prestar essas homenagens para que as memórias dessas pessoas que já se foram, jamais sejam apagadas. Então, é muito importante essas homenagens no dia 2 de novembro. 11 horas e 12 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, chegou aquela hora de dar aquela dica especial para você que tem do outro lado. A gente muda de assunto aqui para trazer dica para você. Vem cá comigo. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Aliás, você não, né? Vamos lá, que eu também estou nesse rolo todo aí. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações da coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Olha aí esse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar e tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Na rede de drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Bruninho, é contigo! É, e agora a gente vai falar de doce. Se é a brigadeirinha aqui, né, Lucas? Muito bom. Uma coisa, Lucas, a gente tem aqui esse brigadeiro de... é o tradicional. É o tradicional, leite ninho e óleo, para acompanhar o bolo. Meu Deus do céu, é para engordar o que você manda, minha filha. Você vai ligar no 33073950, liga, participa e você não vai dizer alô. Você vai dizer se a brigadeirinha difícil é comum. Só um, não é isso, Lucas? Com certeza, só lembrando, tá, pessoal? Está rolando o sorteio, tá? Que é no 33073950. E também está tendo a promoção para os telespectadores, que é de três caixas, mais o bolo vulcão, por apenas R$50. Para essa promoção, você vai lá no 993449227 e manda um WhatsApp falando, eu quero a promoção. Agora, para o sorteio, é só ligar no 33073950. Olha só que show, hein? O Carlinho está falando comigo aqui, ó, para mostrar a sua brigadeirinha. É isso, Carlinho? O que é para a gente aqui? É o vivo. É para levantar a tampa? Que tampa? Essa aqui. Obrigada no devento, gente. Ah, está certo. A gente é esperto, não é, mano? Olha aqui, ó. Beijo do Bodó, hein? Para todo mundo aí de Manaus. Beijo do Bodó. Um beijo do Bodó, esqueci. Liga para cá, liga para cá e participa aqui da nossa promoção. Vai, Márcia. Olha, eu quero só dizer que eu estou contando essas bolachas aí desse bolo vulcão de óleo, tá? Está tudo contado. Estou contando para você não roubar nenhuma. Vou logo avisando. 11 horas e 15 minutos. Gente, hoje é dia 3 de novembro. E novembro é conhecido pelo famoso mês do novembro azul, que é aquele mês dedicado às ações de prevenção ao câncer de próstata e às doenças masculinas. A gente sai de outubro, né? Sai do mês de outubro, que é um mês dedicado ao cuidado das mulheres, e vai para novembro, que é um mês dedicado ao cuidado dos homens. Ah, os outros meses eu tenho que ficar desligado com a minha saúde? Não. Acontece que é um mês em que o Ministério da Saúde intensifica as campanhas e as ações para prevenir as doenças masculinas. Tem carretas de atendimento aos homens para que eles façam testes rápidos e previnam doenças que podem ser tratadas com bastante antecedência. Por exemplo, o PSA, que altera ali o hormônio, que identifica a alteração de hormônio, pode identificar alguma possibilidade de câncer na próstata. Então é importante. É um exame de sangue rápido que é feito na carreta. Então os homens precisam de cuidados. Quem foi conferir essas ações foi a Marquilze Pereira e é ela que traz os detalhes para a gente. Marquilze. Isso mesmo, Marcia. A gente está em um dos pontos de atendimento. Dá para ver que tem muita mulher ali atrás, mas o chamado é para os homens por conta do Novembro Azul. Aqui ao meu lado está o seu William Terra, que é o coordenador. Me explique uma coisa. Tem exame, tanto para mulher quanto para homem. Que exames são esses disponibilizados para os homens? A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou as quatro carretas da mulher para atendimento também dos homens. Então, para os homens, nós estamos realizando as ultrações abdominal total, abdominal superior, vias urinárias, a tireoide, a próstata via abdominal e a ultração da mama. E eles precisam trazer que tipo de documentação? É necessário ter passado no médico antes, em alguma UBS da ascensa e ter a solicitação médica. Ao todo, Márcia, são quatro carretas, como essa aqui que o Valfran Leão vai mostrar agora. Elas ainda estão adesivadas com o Outubro Rosa, mas a campanha é o Novembro Azul para trazer os homens que não costumam se cuidar para fazer esses exames. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Gente, é muito importante esse momento, é muito importante essa atividade e é muito importante que os homens se cuidem. E olha, a gente sabe que homem é complicado para se cuidar, né? Normalmente a mulher tem que estar lá no pé. Então, nessa hora, pode ser chata. Fica chata, reclama, fala loucura em casa, entendeu? Diz que está com TPM, mas pega o maridão para poder ir fazer esse exame. Porque a gente sabe que o cuidado da saúde deles, às vezes, é de responsabilidade da mulher. Então, a gente precisa ficar atenta o tempo todo, né? Que as mulheres são casadas, que têm namorado, todo mundo aí, acho que são mães, têm filhos já com 40 anos, 45 anos. Tem que ficar atenta a tudo isso. Porque o momento é de saúde, de tratar da saúde. E sabe qual é uma outra dica bem legal de saúde? Atividade física. É impossível se manter a saúde, ter longevidade, ou seja, viver por muito tempo sem a prática de atividade física. E pensando nisso, a CEGEL está fazendo uma superação da Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, que é tão conhecida por nós, vem pra cá, a Tânia Teixeira, que é do departamento, é professor de educação física, educador físico, né, Tânia? E é do departamento de eventos da CEGEL. Fala no microfone. Tudo bem? Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, mas não tem problema não, que a gente começa dando bom dia e termina dando boa tarde aqui, Tânia. É verdade. Então, nós estamos falando sobre fazer um convite, na verdade, pra todos os telespectadores da TV em Tempo, para o programa A Vila Voltou, que acontece a partir de amanhã, no sábado, em dois horários, das 6 às 10 da manhã e das 16 às 20 horas, na Vila Olímpica. Porque a Vila Olímpica, ela era aberta ao público, né? As pessoas podiam ir lá e praticar atividades físicas, quem gostava de correr podia correr lá na pista, né? Praticar atletismo ali na pista da Vila Olímpica. E parece que foi suspenso isso e agora a gente está de novo vendo essa movimentação da Vila e interagir com a comunidade e trazer o pessoal pra praticar esporte. Isso mesmo. Na verdade, o intuito da Vila, o projeto Vila Olímpica, na sua inauguração, a pedido do nosso governador Amazonino Mendes e também da nossa secretária Janaína Chagas, ela pediu pra que trouxesse vida de novo pra Vila Olímpica. Então, nesse formato, por isso o nome Vila Voltou. A Vila Voltou a ficar de portas abertas, a Vila Voltou para a população e a população vai poder prestigiar os seus atletas de alto rendimento, os atletas que estão treinando na Vila Olímpica e também os eventos esportivos. E com isso, o Departamento de Eventos da SEGEL está promovendo aí uma programação de recriação, esporte, lazer, vai ter área pra piquenique, vai ter área pra prática de skate, bicicleta, patins. A população pode chegar, levar lá a sua bola pra brincar também e aí prestigiar esse evento. Então, sempre, a partir de amanhã, todos os sábados, acontecendo na Vila Olímpica de Manaus, de 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Quem vai à Vila Olímpica nesses horários? Amanhã vai encontrar educadores físicos lá, dando instrução de atividade física? Quais são as modalidades esportivas que as pessoas irão encontrar amanhã lá na Vila? Na verdade, todos os sábados nós vamos ter uma escala de atividade, né? Então, pra amanhã, está programado aulas de ritmos, vai ter tênis de mesa, pebolim, dominó, xadrez. Pebolim? Pebolim é o quê? É um totó. O famoso totó, que é o futebol... Ah, de botão? Não. Não, não. Dos bonequinhos. Dos bonequinhos, isso. Ah, já joguei isso com o Robson, inclusive, dei uma surra nele. É que ele chamou de totó, outro chamou de pebolim, e aí vai estar funcionando. Eu não sabia, gente. Eu chamava futebol de ominho. Porque são vários ominhos ali, né? A pessoa, olha, a pessoa ignorante. Futebol de mesa também, enfim. Pebolim, é. Pebolim é um dos nomes. Muito mais legal. Pebolim. Da próxima vez que encontrar a mesa de pebolim por aí, eu vou lá, Robson, vamos, meu marido, né? Vamos jogar pebolim. Quero saber se ele sabe que o nome é esse. Então, assim, nós estamos com as parcerias, né? A nossa secretária pediu, a Janaína pediu para que nós nos aproximássemos das faculdades. Então, nós chamamos as faculdades e ainda estamos em contato com outras dos cursos de educação física para estar em parceria com a SEGEL e nós vamos ter os acadêmicos finalistas, né? Já pondo em prática o seu conhecimento junto e juntamente com seus professores, juntamente com a equipe da SEGEL. Então, para que a população esteja bem atendida. Então, nós vamos ter avaliação física, nós vamos ter também caminhada orientada, aflição de pressão arterial. Então, tudo isso para a população de Manaus. Cuidado com a saúde, né, Tanner? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo dessa dica para a gente. Muito obrigada. Faz um convite de novo para todo mundo ali. Então, antes de fazer o convite, agradecer o espaço em nome do nosso governador Amazonino Mendes, também da nossa secretária Janaína Chagas e fazer um convite para você que está aí em casa, que possa estar lá se divertindo e brincando com a gente no Vila Voltou. Amanhã, a partir de amanhã, todo sábado, de 6 às 10 da manhã e das 4 às 8 da noite. Obrigada, Tanner. Muito obrigada. Você que vem do outro lado acompanhando a gente, calma, fica aqui que a gente vai ouvir junto aqui, que Bruno Fonseca vai conversar agora com a banda. A gente está com o Fábio Aguiar hoje aqui no nosso programa e o Andrei também, que ele vai conversar com eles. Bruno, é contigo. Estou aqui perto da nossa Copa, sentindo o cheiro de ser a brigadeirinha. Meu amigo, esse bolo de vulcão está demais. Olha só, a gente vai conversar agora aqui, ó. Vem cá, Rui Mendes. Eu sou negrafica de anos e anos aqui, Rui Mendes. Grande profissional. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Olha só, estou aqui com o Fábio Aguiar, né, participante do Art Music. E o Andrei Sam. O Andrei Sam aqui com a gente também. Fábio, fala pra gente, como é que foi participar do Art Music? Como é que você conseguiu chegar até o nosso reality de canto, que vai ao ar todo sábado, às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na TV em Tempo? Bom, a experiência é sem comparação, né? A energia de estar lá, aquela pressão que tem na sua cabeça, a responsabilidade. E todos aqueles profissionais que estão na sua frente, os jurados, aquela empolgação que o público passa pra você. Bom, foi uma experiência incrível. Apesar de... Muita gente falou assim, poxa, tu não passou e tal. Não importa. O importante foi participar e ter aquela experiência, aquele momento que foi muito gratificante pra mim. Você já cantava na noite aqui no Manauense. Como é que é a tua rotina? Vim de música hoje? Olha que bacana. Hoje vim de música. A rotina, às vezes, é bem cheia, né? Às vezes, nem tanto. Mas já canto na noite em Manauense tem, acho que, uns quatro anos que eu canto na noite profissionalmente aqui em Manauense. Mas a minha carreira musical já vem bem antes disso. Andrei Sam, rapidinho, vamos conversar com ele aqui. Andrei, fala pra gente, acompanhando aí a band, as pessoas que já passaram pelo Art Music, né? Sim, sim, sim. Agradeço de coração a toda a produção por ter entrado em contato, né? Ter conseguido falar comigo pra estar hoje aqui acompanhando o Fábio. Na quarta-feira a gente esteve no programa também com as outras duas cantoras que participaram do evento. E eu tô muito feliz, né? De estar aqui, mostrar também um pouco do meu trabalho. Tá aqui disponível pra fazer esse som maravilhoso pra vocês e todos que estão assistindo aí nossos familiares, né? Amigos. Também agradeço de coração. Tá certo. Até a próxima a gente conversa mais. Vamos de música então, né, gente? Fábio Aguiar. Do Art Music pra você. Do Art Music pra você. I never dream that I meet somebody like you. I never dream that I lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love. To make me make me say. To make me feel this way. O que você tem que fazer, você pode me imaginar de você O que você tem que fazer, você nunca fez isso O que você tem que fazer, você pode me imaginar de você O que você tem que fazer, você pode me imaginar de você O que você tem que fazer, você pode me imaginar de você